E aí Zezé, o que você está assistindo? Estou assistindo a um vídeo muito interessante que trata de um assunto muito sério e que diz respeito a todos nós, jovens, velhos, negros, brancos, homens e mulheres. Que vídeo é esse? É um vídeo sobre a AIDS. Ah Zezé, mas a AIDS só ameaça homossexuais, drogados, prostitutas e hemofílicos. Aí é que você se engana irredondamente. A AIDS não está poupando ninguém. Aliás, nunca poupou. Todo mundo tem que se prevenir, inclusive as mulheres. Jovens, velhas, casadas, solteiras, amasiadas, professoras, operárias, deputadas. Todo mundo tem que se prevenir. Você sabia que a AIDS está atingindo cada vez mais as mulheres? Eu não. Essa desinformação no caso da AIDS pode ser fatal. Você não quer assistir a esse vídeo comigo? Eu sou o HIV, vírus da imunodeficiência humana, mensageiro da AIDS. Eu não sobrevivo no ar, na água, na terra, no fogo, nem nos alimentos. Minha casa é mesmo o corpo humano e uma vez lá dentro não existe quem me tire. Sou tão minúsculo que não posso ser visto a olho nu. Mas como o tamanho não é documento, sou enorme no estrago que faço. Eu ataco as células do sistema de defesa das pessoas, deixando-as sem imunidade. Às vezes eu durmo em serviço. Posso ficar incubado até por 10 anos. Durante meu sono prolongado, a pessoa não apresenta os sintomas da AIDS. Pense que não está contaminada, mas eu estou lá de butuca. Este é um problema muito sério, porque dificulta o tratamento e a prevenção da AIDS. Em geral, o portador não sabe que tem o vírus e que pode transmitir por uma segunda pessoa, que passará para uma terceira e depois para uma quarta, formando assim uma espécie de corrente da AIDS. Durante essa fase, a única forma da gente saber se tem o vírus da AIDS é realizando um exame de sangue específico. Com o tempo, eu vou me multiplicando dentro das células até destruí-las. Dessa forma, o organismo fica tão debilitado que adoece com extrema facilidade. Pode pegar pneumonia, tuberculose, hepatite e uma série de outras infecções. Puxa, eu não sou mesmo de brincadeira. Adoro sangue. Por esse rio vermelho, eu vou navegando de uma pessoa a outra. Pessoas que usam a mesma seringa sem esterilizá-la, é um mergulho certo, porque sempre fica um pouco de sangue nas agulhas e seringas. E se esse sangue já tiver recebido a minha visita, nossa, por ser transmitido com muita facilidade. Sempre que você precisar usar agulhas e seringas, prefira as descartáveis, ou então, assegure-se de que elas foram devidamente esterilizadas. Além do sangue, também adoro seus derivados, plasmas, plaquetas, usados em transfusão. Porque se esse sangue e seus derivados estiverem contaminados, olha eu aí de novo. Além das situações de acidentes, as quais estamos todos sujeitos, a mulher vive algumas situações específicas em que está mais exposta a transfusões sanguíneas. Por exemplo, no caso de um aborto, durante o parto normal ou cesariana, a mulher pode perder sangue e daí necessitar de uma transfusão. Por diversas razões, nesses momentos, a mulher geralmente encontra-se bastante fragilizada. Portanto, é muito importante que ela esteja acompanhada por pessoas amigas que exijam e verifiquem se o sangue a ser utilizado foi de fato testado. Me amarro em líquidos sexuais, tanto face de homem, de mulher, se esperma ou secreção vaginal. Também sou ligado no sangue menstrual. De carona nesses líquidos, atravesso as paredes que revestem a vagina, o ânus, o pênis e a boca. Ivonete, vamos acelerar, senão não vai dar tempo de aprontar esses brigadeiros para a festa do meu sobrinho. Lucimar, eu vi você ontem conversando com o Leleco. Você tinha que se despedir dele com um beijo, é? Não é. Qual é o problema? Como qual é o problema? Ai, diz minha filha. Ivonete, quem foi que disse que o Leleco está com AIDS? Só porque ele é homossexual? Ih, nunca pensei que você fosse tão preconceituosa assim. Além disso, qualquer um pode ter AIDS. Preconceituosa? Eu? Imagine! Ivonete, e se o Leleco estivesse com AIDS? Você sabia que beijar não pega AIDS? Abraçar não pega AIDS? Beber no mesmo coco, não pegar AIDS? Nadar na mesma piscina? Usar a mesma privada? Nada disso transmite AIDS. É transando que a gente pode se contaminar. Não adianta nada. Ter medo de tudo e na hora H, não usar camisinha. Eu sempre transo com camisinha. Seguro, morreu de velho, minha filha. Quanto a isso, estou muito tranquila. Eu só transo mesmo com Joaquim? E você transa com o Joaquim com camisinha? Ué, por quê? Ele é meu marido. E daí? Não foi você mesma quem disse que ele anda de rabo preso com aquela garota da rua lá de baixo? Não me fale nisso! Mocinha sem vergonha! Mas ela não é nenhuma prostituta. Nossa, você parece que não quer ver mesmo. Ver o quê? Precisa ser prostituta para transmitir AIDS, Ivonete. Pois é. Eu não escolho cara nem coração. Não faço distinção. Pode gostar de homem, pode gostar de mulher. Na verdade, comigo é assim. Bobiou, dançou. O vírus da AIDS é transmitido através de uma corrente cujos elos nem sempre são facilmente visíveis. Vamos ver como isso funciona. A nossa personagem, Ivonete, que se julga imune ao vírus da AIDS, é casada com Joaquim, que também namora Firmina, que antes era noiva do Luiz, que já transou Ana, que soube recentemente que seu antigo namorado está com AIDS. Portanto, não adianta tentar identificar o portador do vírus. A única coisa a fazer na prática é a prevenção. Ei, Patinha, soube que você está de namorado novo. Nossa, quando eu estou indo você já está voltando, hein? Fazia tanto tempo, né? É um cara super legal. Estava mesmo querendo contar para você. Você está apaixonada? Acho que sim. Mas faz uma semana que eu estou enrolando ele, adiando-os finalmentes. Eu não estou fazendo nada para evitar, né? Estou sabendo. Eu estou esperando a minha menstruação descer para começar a tomar os comprimidos. Estamos no maior pega-pega. Mas até lá nada, né? Maria de Fátima, por que você não usa camisinha? Nos tempos de hoje... Ah, mas eu não posso entregar a rapadura, não. Não posso dar na pinta que eu estou a fim de transar. Com a pílula, eles nem ficam sabendo. Patinha, minha amiga, até quando a gente vai continuar nessa? A gente vai morrer, dando a fim e fingindo. E tem mais. Método para evitar, filho, não evita o vírus da AIDS. Com a camisinha, a gente mata dois coelhos. Ô, Lucimar, você é danada mesmo, hein? Sabia que eu não tinha pensado nisso? Quer dizer, então, que a minha amiga Neuzinha, que ligou as trompas para se livrar da barriga, vai ter que usar a camisinha para transar. Lucimar, entra. Desculpa, eu sei que você chegou cansada do trabalho. Senta aqui, Neuzinha. Oi. Mas é que eu me atrapalhei toda com essa história da camisinha. Porque a gente está acostumada que camisinha é só para ter relação... Ih! É, e só para não ter filho. Gente, vamos botar os pingos nos is? Com a AIDS, a gente não brinca. Olha, se é isso que você está querendo saber, a gente tem que cobrir o dito cujo com a camisinha. Seja para ter relação pela frente, por trás, os especialistas dizem que é até para sexo oral. Nossa! Ah, eu estava acostumada, mas um dia estourou. Estourou porque você não usou direito. Pega aí uma ajudinha. Uma banana. Faz de conta que é o dito cujo. Segura aí. Aperta bem o biquinho da camisinha para não entrar ar. E vai desenrolando. Coelho duro, com muito chamego, até o fim. Olha, bem assim, a pontinha ficou vazia mesmo. E para tirar? Gente, isso é muito importante. Tem que tirar o dito cujo de dentro da gente, segurando a camisinha pela base. Com ele ainda duro. Usa uma vez e joga fora. Ah, não sei não, acho que perde a graça. E se eles não quiserem pôr? Ah, menina, deixa de história. Olha, tem muito jeito de fazer isso. Tem que usar a criatividade, deixar rolar a fantasia. Eu, depois que eu operei, para não ter mais filho, não tenho mais costume desse negócio de camisinha. Ah, mas é bom pegar o costume outra vez. A AIDS ainda não tem cura. Como o corre-corre e as preocupações do dia a dia, a gente acaba perdendo o costume de muitas coisas. Mas está na hora de usarmos a criatividade. O surgimento da AIDS mudou as regras do jogo amoroso. A camisinha agora faz parte do prazer de viver. Informe-se, discuta, reflita. O medo da AIDS não pode nos paralisar. Não pode impedir a vida. Junte-se a nós. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí E aí